Se tem o perdão E nos momentos de solidão desta vida Ai que arrependi, estou arrependi E naqueles dias mais felizes da minha vida Fico agradecida, fico agradecida Eu canto a Deus, eu canto a Deus esta canção Por sempre que adora vim te pedir meu perdão A ti eu canto a minha fonte inspiradora E te rezo agora, e te rezo agora Eu canto a Deus, eu canto a Deus esta canção Por sempre que adora vim te pedir meu perdão A ti eu canto a minha fonte inspiradora E te rezo agora, e te rezo agora Se tem o perdão no meu coração, é só isso que eu rezo Agradeço a vida que me tem dado e por isso eu rezo E nos momentos de solidão desta vida Ai que arrependi, estou arrependi E naqueles dias mais felizes da minha vida Fico agradecida, fico agradecida Eu canto a Deus, eu canto a Deus esta canção Por sempre que adora vim te pedir meu perdão A ti eu canto a minha fonte inspiradora E te rezo agora, e te rezo agora Eu canto a Deus, eu canto a Deus esta canção Por sempre que adora vim te pedir meu perdão A ti eu canto a minha fonte inspiradora E te rezo agora, e te rezo agora Eu canto a Deus, eu canto a Deus esta canção Por sempre que adora vim te pedir meu perdão A ti eu canto a minha fonte inspiradora E te rezo agora, e te rezo agora Eu canto a Deus, eu canto a Deus esta canção Por sempre que adora vim te pedir meu perdão A ti eu canto a minha fonte inspiradora E te rezo agora, e te rezo agora E te rezo agora, e te rezo agora